Eles tinham os seus credos e as suas denominações, Jesus lhes disse, vós sois o diabo, pense nisto, e eu compararia aquela geração com esta, hoje quando nós temos milhões de milhões se unindo às igrejas, nós temos dezenas de milhares, e Deus desce para viver em sua igreja novamente, e para fazer as mesmas coisas que ele fez ali, para fazer a si mesmo ontem, hoje e eternamente, e pessoas viram as suas costas contra isto constantemente, alguns para serem populares, alguns para absterem-se de fazer uma escolha, isto é forçado às pessoas, você tem que fazer uma escolha, você não pode permanecer neutro, você tem que dizer sim ou não, você nunca sairá por aquela porta, a mesma pessoa quando você entrou, você não pode fazê-lo, você tem uma escolha a fazer, faça por Cristo esta manhã, eles pensavam que todos que pertencessem à igreja, seriam salvos, estreita é a porta, e apertado é o caminho, e todavia poucos haverão que a encontrarão, deixe-me adverti-los esta manhã igreja, sejam cuidadosos, isso acontece hoje, em nossa geração auto-justificada, auto-suficiente e de hipocrisia, em que nós estamos vivendo, uma hora que, quando homens e mulheres permanecem nas igrejas, e nos bancos das igrejas, e cantam os hinos de Deus, e saem daquela igreja, e fumam cigarros, e bebem whisky, e vão a danças, e vivem para o mundo, e contam anedotas sujas e indecentes, e consideram a si mesmos cristãos, quando homens e mulheres podem sair do púlpito ou da igreja, e do lugar do poder da ressurreição, aonde aquele mesmo sinal messiânico está a se mover entre eles, e não ser uma nova criatura em Cristo, há algo errado, quando os jornais podem infamar isto, e de costa a costa, para cá e para lá, das regiões geladas do norte, as florestas tropicais do sul, Deus envia isto, e pessoas constantemente viram as suas costas contra isto, então o que nós podemos dizer, o que nós podemos fazer, nós regressamos às escrituras, aonde ele disse, estreita é a porta, e apertado é o caminho, e poucos haverão que a encontrarão, ele disse, assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem, ouçam, nos dias de Noé, o mundo era povoado mais ou menos como é hoje, sua ciência era superior à nossa, eles construíram espinges e pirâmides, e fizeram coisas que nós não podemos fazer hoje, um povo superior, grande e esperto, e lembrem-se que a ciência diz hoje, é um minuto antes da meia-noite, é um minuto antes do relógio dar a badalada da hora morta, é mais tarde do que nós pensamos, eu espero que eu confio que o Espírito Santo, para isso penetrar no coração de cada crente, assim como nos dias de Noé, quantos foram salvos nos dias de Noé, dentre aquela geração, oito dentre muitos milhões, assim isto será na vinda do Filho do Homem, e assim como foi nos dias de Sodoma, também será na vinda do Filho do Homem, entre as dezenas de milhares, houve três salvos, você diria para mim então, pregador, e todos os milhares que vão vir com ele, agora irmão, isso foi reunido durante muitas gerações, eu estarei surpreendido se uma dúzia sair desta geração, estreita é a porta, e apertado é o caminho, e todavia poucos haverão que a encontram, oh, eu conheço as igrejas, o que elas dizem, se você pôr o seu nome no livro, e você se tornar um membro, isso você está bem, não há tal escritura como essa, se tudo tem o seu nome no livro, é dentro da igreja, haverá bilhões vezes bilhões vezes bilhões, tudo entrará, então todos os tipos de espíritos estarão ali dentro, e em que tipo de condição estará o céu, pense nisso agora, alguém diria para mim, agora espere um minuto irmão Branham, eu os ouvi falar em língua, eu sei que eles tomarão parte nisso, isso absolutamente não quer que eles tomarão parte nisso, Paulo disse em 1 Coríntios 13, ainda que eu fale em línguas dos homens e dos anjos, e não tenha amor, eu nada sou, ó, eu fui a reunião do fulano, ó, ele fez grandes e poderosas obras, eu o vi fazer o cego enxergar, ainda assim ele poderia estar perdido, muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não tenho eu pregado em teu nome, profetizado, não tenho em teu nome, tenho eu expulsado espíritos maus, não tenho em teu nome, tenho feito muitas grandes obras, ele dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nem mesmo vos conheci, estreita é a porta, e apertado é o caminho, e todavia poucos haverão que a encontrarão. Música A CIDADE NO BRASIL